Beleza minha galera, tudo bem com vocês? Seguindo aqui com 314, que é o saldozinho que a gente tinha antes, né? 316, fiz um videozinho tentando subir a minha banca de 2 reais, mas não deu certo. Então a gente vai continuar com a minha banca de antes, tentando chegar aos 500, beleza? Tô decidindo aqui como é que eu vou começar. Eu acho que eu vou de duas minas, com aposta de 2. Vamos lá. O foco é eu tentar subir a banca, então não é uma estratégia específica. Eu acho que eu quiser usar pra tentar alavancar isso, beleza? Vamos ver. Opa, demorou, achei que não ia. Ih, agora tá demorando e tá parecendo que não vai. Já vou sair. Será que tinha uma bomba aqui? Não tinha, dava pra ir. Acho que a minha internet não tá muito boa, mas a gente vai seguindo aí, beleza? Acabou que eu saí com pouco dinheiro, né? Agora que eu notei. Saiu um pouco antes. Ah, agora demorou porque caiu mesmo. Beleza. Aumenta pra 3 reais. Vamos lá. Acho que esse não é o melhor horário da minha internet. Opa, cashout de 7. Vamos pra 300 e... 18, ótimo. Vamos voltar pra 2. Vamos devagar. Já estamos no lucro. Vamos, vamos, vamos. Melhorou. Boa. 4,85. Dobramos. Fomos para... 321. Mantém 2. Vamos continuar aqui no centro. Tá ótimo até agora. Tá ótimo. Demorou ou não foi, né? Sobe pra 3zinho. De boa, suave. Opa. 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 Foi. 7. Boa. Tô no lucro de novo, certo? 323. Excelente. Já quase 10 reais. Vamos lá. Subindo a banca. Tô dando sorte. Vamos aproveitar essa sorte, então. Não foi. Não sobe pra 3. Sem problemas. Já fiz aquele esquema de focar muito aqui e depois ir pra fora. Não mudou nada. 4. Vamos lá. Vou conseguir subir a minha banca. Demora já me dar uma tensão. Minha internet conta legal. Olha o servidor lá também, né? Muita gente jogando, não sei. Beleza. Não foi. Agora o 5. Vou tentar. Isso vai dar certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não acredito. Faltando duas casinhas. Vamos jogar 4 minas. Vamos manter a aposta em 5, tá? Agora a gente consegue recuperar. Pegar só 4 espaços. Boa. Subiu 10. Voltamos pra 314. Vou botar 3 reais, mas vou manter aqui e tentar subir. Não foi, né? Não. Então agora vai 4. Pegar 4 espaços de novo. Foi. Beleza. Moçamos 8. Foi pra... Preguiça de fazer a conta. 316. Vamos botar 3. Pegar 4 espaços de novo. Ver o que a gente consegue, hein? 1, 2, 3, 4. Beleza. Seizinho aqui. Então agora a gente pode voltar pra 2. Vou voltar pra 2 minas também. Tá legalzinho. Pegar vários espaços. É menos divertido pra mim pegar poucos espaços. 1, 2... Não acredito. Já é de primeira? Segunda, na verdade. Vamos lá. 3, então. 3, então. Ah, que droga. 4. Vamos seguir. Vai dar certo. 5 vai pra 4 minas. 4 espaços só. Não, não acredito. Então agora eu vou arriscar, hein, galera. Vou botar 10. Opa. Não foi automático. Vou botar 10. Mantém 4 espaços pra gente recuperar. Beleza. Entra 20. A gente volta pro saldo inicial. Nossa. De primeira? Que isso. Caraca. Vai 20. Mas beleza. Eu comecei com 50, né? Então esse saldo tá bem de boa. Achei que não ia. Não, não. Não, 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 não. Vai 20 de novo. Pega 4 espaços. Caramba. Não foi. E aí? O que que eu faço? Mantenho 20? 40. Vamos lá. 4 espaços. Vamos escolher 4 espaços. 4 espaços. Esse aqui. Esse. Esse. Não. Não. 40 de novo. Não dá pra aumentar mais que isso, não. Tá doido? 1. 2. Aleatório. Aleatório. 82. Era pra subir a banca. Mas agora a gente tá preocupado em perder menos. Vamos lá. Vou botar 20 agora. Aleatório. 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 Foi. 40. Tá. Beleza. Estamos chegando perto dos 300. Vou botar 12 agora. 10 não. 12. Aleatório. De primeiro. Não acredito. Vou botar pro 20. Tentar recuperar aí. Vamos, 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 vamos. Foco, foco, foco. 1. 2. Nossa, tá muito difícil. Tem que recostei aqui. A gente consegue recuperar isso. 4. Meu Deus. 40 de novo. Tentar. 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 Tem que tentar. Não adianta. Não vou desistir agora. Aleatório. 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 Beleza. 82. Vou de novo. Tem que subir. Vamos lá. Aleatório. Não. Primeiro. Vai 40 de novo. Voltar pro 160. Escolhe um. Aleatório. 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 Tá. 80 e pouco de novo. 250. Vou postar 40. A gente vai escolher 4 espaços. Se a gente ganhar, a gente chega perto do 300 de novo. Tá. Aleatório. Aleatório não. Escolhi. Aleatório. Não foi. Vou postar 40 de novo. 170. Pelo menos aumentou um pouquinho, né? A gente vai aqui. Meu Deus. 170. Eu não baixo pra baixo de 100, tá? Aí eu vou parar e eu continuo outro dia, mas... Por enquanto eu vou tentar. Foi 40. Sobe a 130. Se eu ganhar, vai pra 210. Hum. Não acredito. Na última. Então, beleza. Eu me comprometi não em mais que 100. E eu vou postar, tá? Comigo não tem essa, não. Pra fingir que tem uns canais que usam saldo falso. Aqui eu ganhei. Ganhei ou perdi. Tô até atrapalhando as palavras. Eu posto. Tá bom? Então, fui de 50 aos 315 e misturando alguns jogos. Não foi só mais eles, não. Mas agora eu tô tendo dificuldades. Vou pra 170. Vamos de novo. Beleza. 193. Mais uma com 20. Errei. Vou pra 30. Vou tentar recuperar. Vamos lá. Sentir que eu tava dando mais desanimado aqui. Tem que manter animado. Último. Não. Não, 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 não. Não vou dar 40 já pra terminar. Então, eu vou tentar com 20. Tentar recuperar aos poucos de novo. Demorou. Achei que não ia. Pelo menos foi. Beleza. Beleza. A gente vai de 20 de novo. Esse não tá muito bom pra eu radicar 40, não. Aleatório, aleatório, aleatório. Foi. Beleza. 185. 20 de novo. Ainda tá baixo. Esse, esse, aleatório. E esse. Por 200. Vou botar 15 agora. Vamos lá. Esse. 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 E esse. Trintinha. Foi pra 220. Vou manter em 15. Vou pegar mais 30 agora, hein. Errei essa. Vai 20. Beleza. Entrou 40. 228. Vai 12. Vai 12. 12 tá bom. Esse, esse, esse. Se não foi. Ai, na terceira. Vai 20 então. Aqui. Aleatório, aleatório, aleatório. Foi. 40. Então, de novo. 230 é pouco. Tá subindo aos poucos, vai. Ficou que a gente voltar lá pro saldo inicial e tenta subir de novo. Seguindo 4 minas, 4 espaços. Beleza. 249. 249. Mantém 12. Aqui eu tô no feeling. É como eu quero subir minha banca, tá. Então, eu vou mexer. Aleatório, aleatório. Vou mexendo na banca conforme eu me senti à vontade. Sem nenhuma estratégia específica. É pelo feeling. 262. Dá pra gente botar a porta de 10 agora. 1, 2, 3 e 4. Achei que não ia, hein. 272. Ótimo. Vou baixar pra 8. 1, 2, 3. Não foi. Vou aumentar pra 12 de novo. 1. Aleatório, aleatório, aleatório. Ou foi. Tem que subir pra 20. Senão a gente não vai sair. Quero voltar pro 300. Vamos aos 500 de novo. Perderam a opção. Aleatório, aleatório. Não, cara. Vou subir pra 30. Senão a gente, se eu apertar 20 de novo, vou ter que recuperar mais tempo. Aqui, aqui. Agora vou ter que rescate de novo. Porque eu quero recuperar. Aqui, aqui. Perdi. Vou ter que abaixar. A gente vai de mais devagar. Porque senão eu vou chegar no 100, que é o máximo. 200 de perda daquela banca. Que eu aceitaria hoje. Olha. Vai 20 de novo. Tá chegando perto, hein. Errou. Vou botar a porta de 10. 2 minas e tentar recuperar de outra forma. Não foi. Todo fim. Vou dividir em mais duas apostas. 2 de 6. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, parei e tento recuperar outro dia. Porque o vídeo vai pro canal, com certeza. Essa saga tem que continuar. Agora é a última, tá? São 2 minas. Eu tenho que pegar 9 espaços. Então foi, hein. Tá carregando. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Falta uma, hein. Se a gente conseguir, a gente consegue segurar. Beleza. 14. Vamos pra 115. Vou botar pra 5. Tentar pegar 9 espaços de novo. Errei. Tem mais duas jogadas de 5. Então, vamos de novo. Escolher um aqui. Esse. Aleatório. 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 Mais uma só. Beleza. Entrou 12. Vou manter em 5. Vou fazer mais rápido. O vídeo não ficar muito longo. Beleza. Achei que na última eu não ia, hein. Mais 12. Vamos pra 124. Vou manter a aposta em 5. Tá muito arriscado ainda. Beleza. 131. Montei em 5. Hum. Na quinta. Já errei. Vou aumentar. Torcer pra dar certo. Vou botar 10. Poxa. Mais 10 de novo. Achei que não ia na última, hein. 130. Beleza. Volta a aposta pra 5. Vamos de 4 minas. Pega 4 espaços. Vamos de primeira. Vai 10. Tenta pegar 4 espaços. Ah, não acredito, cara. Tá muito difícil. Mas eu vou parar se chegar ao 100. Vai 10. 9 espaços. Será que vai? Vamos tentar. No sétimo não foi. A gente tem 5 aqui. E é isso. Eu acho que não vai. Mas vamos tentar. No segundo errou. Fui do 315 pro 100. Lembrando que a banca inicial foi 50. Então, no fim, eu ainda tô com 50 de lucro. Mas o meu objetivo é tentar chegar ao 500. Eu vou a partir do 100. De rumo aos 500. E é isso. Vou postando aqui a realidade pra vocês. Tem outros vídeos no canal principal. De estratégias. Subindo banca abaixo. Subindo banca de 5. 10. 20. 50. Essa aqui era o 1.50. Cheguei até 215. E agora tá em 100. Então, se quiser acompanhar aí, por favor, deixa o like. Se inscreve. E espero no Telegram, tá? Onde eu deixo perguntas sobre os próximos vídeos. Mantenho vocês informados. Inclusive, sobre as futuras lives. Beleza? Até a próxima, pessoal. Um abraço.